Opa, meu porro! E aí, sem sono? Beleza, que saudade de vocês, galera! E aí, beleza? Espero que vocês estejam tão bem quanto nós aqui do Sem Sono estamos, cara! A gente fica uma semana sem gravar as cabeças normais, assim como é geralmente o Sem Sono. Dá uma saudade de vocês, suas tranqueiras! Por que você tá rindo aí, bicho? Eu se engasguei todo, gente! Mas de novo eu me engasguei? Pelo menos eu não me babei ainda, porque é normal, né? Eu tô sempre me babando no programa. Mas calma, até o final, ó! Vai falar, viu? Tem muita coisa pra rolar ainda. Você para de rir, cara! Melhorou esse teu olho podre aí que tava ruim? O bicho tava com... Como é que é o nome? Conjuntivite! Tava bonito que só ele, bicho! Olha, tava terrível de feio! Bom, deixa eu falar que a gente vai começar o programa com uma matéria muito boa, com o músico Ivo Mozart. É, ele esteve aqui nos estúdios da Band, no programa Olhares, e nós encontramos ele sem querer aqui nos corredores. Depois a gente teve que pegar ele pelo braço e levamos ele num pico muito massa aqui da Band pra trocar uma ideia que ficou bem legal. Foi de última hora, não tava nada combinado e a conversa ficou muito bacana. Ficou bem legal mesmo. Ele passou um tempo aqui em Floripa e tal, gravou um CD dele numa vibe bem legal. Vocês vão conferir aqui no Sem Sono. Quero um beijo meu, toma! Eu adoro ver você assim! Segunda matéria foi uma entrevista que a gente fez com a dupla João Neto e Frederico. Galera, esses caras são demais. Eles são umas figuras, bicho! Eles são muito engraçados. Agora estão nessa onda do Chulap, Chulap, que é a música do Chicotinho deles. Eu tirei uma onda com eles nessa do Chicotinho. Vocês vão ver também. Chulap, Chulap, que tu safadinho? E a gente encerra o programa de hoje com uma matéria que a gente gravou no P12, no Munhoz e Mariano, quando a gente fez aquela brincadeira, uma espécie de promoção no Facebook que a gente levaria uma fã ou um fã frenético pelo Munhoz e Mariano pra visitar os caras, falar com eles dentro do camarim. E isso aconteceu e foi muito bacana. Porque a pessoa que ganhou foi a Maria. E ela nunca tinha tido contato com a dupla antes e conseguiu graças ao Sensone. E eu fiquei muito feliz. E o que você tá rindo, velho? Nunca tinha tido contato antes. Nunca tinha tido contato antes. Nunca teve contato antes. É melhor. Tá, valeu. Ah, fica quieto, faz o seu trabalho que é filmar, rapaz. Deixa eu falar, seu trouxa. Para, bicho. Tô revoltado. Vamos botar, dançar os bonequinhos aqui, vamos. Todo mundo dançando hoje. Vamos dançar os bonequinhos aqui, nesse lado aqui também. Dança aqui o bonequinho, dança todo mundo hoje. Fiquei revoltado agora. Mas vocês vão conferir... Conferir... Cara, o que você fez comigo, bicho? Vocês vão conferir essa matéria, que vai ser a última. Nós levando uma fã frenética pra visitar o camarim do Munhoz e Mariano. Você para de rir, cara. Vamos falar daquele momento bom agora, que é o presente que o Sensoro dá pra vocês. Sei que tem um mês ainda pra isso acontecer. Par de ingresso pro Vila Mix Balneário Camboriú vai acontecer, o Vila Mix Festival. Cara, vai ter só o sertanejo top. Vai ter o Bruno e Marrum. Vai ter o Jades e Jadson. Vai ter o... Esqueci o nome, cara. O Jorge Matheus, cara. O Jorge Matheus, bicho. Entra no nosso Facebook, tá aí na tela, ó. Dá uma olhadinha. Entra no Facebook, deixa seu recado, que até o final do programa você pode ser o ganhador. O ganhador é o ganhador. Não, hoje tá demais, né? O que a saudade não faz, né? Os bichos... Esse cara ficou duas semanas em casa e sente saudade dos amigos, aí quando vem ele fica azufinando desse jeito. Tá com saudade, né, cara? Tá com saudade, né? Sem vergonha, seu safado. Vamos começar essa bagaça, então. Vamos chamar a primeira matéria? Vem comigo aqui que a gente já passou do tempo. Ivo Moza, é pra vocês aí, ó. Circulando aqui pelos estúdios da Band Santa Catarina, eu encontrei com um cara que a gente já se conhecia, mas eu acho que a gente não chegou a conversar ainda. Olha aqui ao meu lado, grande Ivo Moza, meu querido. Eu quero andar de mãos dadas com você, quero te contar os meus segredos. A gente tá conversando na hora certa, porque o lugar aqui é propício, né? Velho, e o mais massa que não tava combinado e realmente ele deu entrevista ali pro Olhares e a gente veio, conseguimos conversar, beleza, fechou e que astral, né? Astral demais. Floripa, né? Floripa tem essas belezas aí, incríveis. Cara, e falando em Floripa, passou um tempo, um tempo atrás ele ficou com o quê? Um mês, mais ou menos, aqui na ilha, né? Dando um rolé e tal. E aí usou como inspiração pro CD novo, né? É um total. Eu fiz essa viagem com minha mãe pra Tailândia, pra China e pra África, que era uma troca de amor muito grande, que minha mãe é minha alma gêmea. E aí depois de lá, eu passei o mês no Rio Grande do Sul dando palestra da Corrente de Sorriso, que é o meu projeto social no Rio Grande do Sul em 20 colégios públicos. E aí depois vim pra cá, fiquei um mês na natureza. Caramba, fugiu até a palavra. Como se a natureza fosse o filtro e eu estivesse me limpando. Então pra mim esse mês em Floripa foi uma limpeza. E aí logo depois dessa sequência de coisas, eu entrei no estúdio pra gravar meu disco novo. E a calma que Floripa me trouxe, eu entrei no estúdio só pra colocar tudo que eu tinha dentro do meu coração, de todas as coisas que eu vivi nesse disco novo. E tá em todas as plataformas digitais, Spotify, iTunes, Deezer, todo mundo pode acompanhar por lá. O trabalho que eu tô fazendo não é o trabalho de uma música, é o trabalho de uma carreira pra vida inteira. Eu me dediquei a vida inteira. Hoje eu tô com 29 e eu sei que eu tenho mais 29 anos pela frente aí na música e tentando trazer uma mensagem positiva, uma vibe boa pras pessoas. Onde estão os anjos de plantão? A perda do meu pai me trouxe uma maturidade muito grande e de conectar mais com o meu modo espiritual de viver. Então eu escrevi Anjos de Plantão, que foi o meu segundo sucesso pro meu pai. Nesse disco novo tem uma música nova pro meu pai. Então eu usei esse sentimento de perda, de saudade do meu pai pra levar um pouco dessa saudade através da música. Fazendo um gancho agora com as coisas boas que vieram, com as perdas, música nova, estourando, quer um beijo meu, toma, me manda beijinho, tá tocando na rádio, o cara canta no carro, show de bola essa música, velho. Que incrível, que incrível. As minhas primeiras músicas, né? Anjos de Plantão, Vagalumes. Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí. A festa com participação do NX Zero. Quando a gente é pra aprender, tem um pause tudo e vem viver. Delete o que não serve, leve só o que há de bom em você. A festa já vai começar, pode aumentar o som. Eram todas músicas com letras grandes e muito fortes. Pra esse disco eu trouxe a leveza. Porque eu já passei a minha mensagem de que eu sou um cara do bem, que eu tenho um projeto social, que eu quero passar uma mensagem positiva. Mas não precisa ser apenas em palavras. Então Quero Um Beijo Meu é a música que eu tô trazendo uma leveza na vibe. A letra é uma letrinha de amor, que é engraçada, Quero Um Beijo Meu toma. Mas o lance é a vibe da música. O clipe não tem história. O clipe sou eu e quatro modelos. Um visual incrível curtindo. Porque eu acho que a vida passa muito rápido. E a gente tem que aprender que não importa se tem um problema ou não, a gente tem que encarar tudo de uma maneira leve. Pô, e eu tenho que pedir agora pra nós cantarmos essa música, tocar, né bicho? Pô, esse aqui é Quero Um Beijo Meu. Eu sou o Ivo Mozart. Pô, muito obrigado pela entrevista, pela vibe. É isso. É isso. Conectando só com gente do bem. Quero Um Beijo Meu, toma. Eu adoro ver você assim. Você passa e todo mundo olha. Quero um bar você pra mim. Quero um beijo meu, toma. Eu adoro ver você assim. Você passa e todo mundo olha. Quero um bar você pra mim. Sensacional, bicho! Incrível. Quero um Beijo Meu, toma. Eu adoro ver você assim. Você passa e todo mundo olha. Quero um bar você pra mim. Uh, 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 yeah. Se eu não durmo, ninguém dorme. E aí, quem que achado da matéria? O cara é gente fina, né? Altas conversas, olha o lugar que a gente tava aqui na Band. Esse é o nosso local de trabalho. Legal, né? Bom, empolgante, bem louco. Bom, vamos pra aquele momento onde vocês ajudam a fazer o nosso programa. Onde vocês aparecem. A foto de vocês vai pro ar. Quer participar desse momento? Mandar a sua foto aqui pra aparecer no nosso mural? Manda o e-mail que tá aí na tela. Tem esse também. O e-mail, o povo manda muito pouco. Mas tá aí na tela, tá? Que é o bandefmsemsono.com.br E tem também o nosso Facebook. Que, cara, essa fanpage tá estourada. Eu mesmo troco ideia com vocês. Quando a foto de vocês vai pro ar, eu aviso. Eu sei que tá demorando, gente. Tem muita galera esperando na fila. Tem foto desde outubro pra rolar ainda. Mas assim, ela vai. Devagar e sempre ela vai acontecendo. Manda uma foto maneira. E não esquece, manda a frase dizendo assim. Eu autorizo o uso da minha imagem pela banda em Santa Catarina. Essa frase é importante. Coloca também de onde você é pra eu poder falar aqui e ficar maneiro. Vamos começar então? Faça como essa galera aí, ó. Que eu vou mostrar agora. Faça como o Roberto Batista, que é aqui de Floripa. Valeu pela foto, brother. Faça como esse casal aí, ó. O Igor e a Sandra. Aqui de Floripa também. Muito obrigado pela foto. Aliás, esse casal tá esperando a uma cara já a foto. Mas agora chegou a vez. Tem aí, ó, na sequência, a Mi Roots de Laguna. Ela é Roots. Beleza. Esse é o nome do Face. É isso que eu falo, né? Então, beleza. Mi Roots de Laguna. Tem também o Max Carvalho, que é de Jaraguá do Sul. Tava esperando a uma cara também, brother. Mas a foto tá aí. Tá? Obrigado pela paciência de todos. Tem a Sabrina Dalbó, que se não me engano, cara, ela não mandou de onde que é. Mas eu dei uma vasculhada. Eu acho que ela é de Tubarão. Jaguaruna. Aquelas bandas aqui mais do sul do estado. E a gente encerra com a foto da Giovanna Barbosa, que é aqui de Floripa. Galera, muito obrigado pelas fotos. Muito obrigado pela paciência em esperar em fazer parte dessa equipe aqui do Senso. Na audiência de vocês é top. Nós somos top. A banda é top em tudo, né, cara? Não adianta. Vamos lá, então, chamar a próxima matéria? Vem comigo aqui. A entrevista que rolou com João Neto e Frederico. Ali, ó. Os caras começaram a dar uns tapinhas. Daí gostaram do chulap, chulap, chulap. E agora estão por aí, não param mais. Dá uma olhadinha aqui. João Neto e Frederico. Chulap, chulap, fico safadinho. Você vai gravar na lapada do cicatinho. Rapaziada, beleza? Como é que tá, mestre? Tudo bom? Mais uma vez um sem sono. Pois é, que alegria pra gente. Com certeza estar recebendo vocês. A gente fica feliz, né, saber que vocês curtem nosso trabalho, curtem nossa alegria, nossas músicas e serão sempre bem recebidos, pode ter certeza. Muito obrigado. E pra mim é um prazer estar falando com vocês pela primeira vez. É sensacional falar com vocês. Eu sou fãzaço de vocês. Desde 2007, mais ou menos, acho que vocês começaram a estourar a nível nacional mesmo. E lá pra cá vocês decolaram e não pararam mais. Mas como é que é toda vez criar música? Toda vez que cria uma música, dá aquele nervoso, mesmo sabendo que o fantasma do artista de uma música só já passou há muito tempo pra vocês? Com certeza, né? É um desafio, como a gente tava falando. Você acertar a música, você comprou a música, saber aquilo que o povo gosta, que o povo quer. Que em todo momento o pessoal quer coisa nova, né, hoje em dia. O pessoal é exigente, a cada dia que passa, né? Então o João Neto e o Frederico não podem lançar mais qualquer coisa, qualquer música, que o pessoal tá sempre ligado e querendo saber o que a gente vai lançar. Uma hora que vem completando 10 anos, cara, e vai ficando cada vez mais difícil você vir com uma novidade pra galera. A galera já sabe que quando a gente lança alguma coisa, tem que ser uma coisa boa. Então é um desafio constante, né, que a gente tem. A gente gosta disso, a gente vive disso e tomara que a gente possa continuar marcando a vida de muita gente aí com a música. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona e o meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá explorado. A galera, eu vou fazer um gancho já nessa fala de vocês de ter que tá se inovando. Os clipes de vocês, eu mesmo, particularmente, adoro olhar porque sempre tem uma dancinha massa de vocês. Teve a Presto Pouco? Amar, eu amo muito, prestar que eu presto pouco. Amar, eu amo muito, prestar que eu presto pouco. Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Foi a dancinha que pegou. Daí teve um chicotinho, chulap, chulap. Chulap, 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 que tu safadinho? Você vai dar mal na lapada do chicotinho. Até isso ia se amarrar, gostaram? Não, é, essa foi uma brincadeira, né? Uma brincadeira que a gente fez. A gente tava gravando um clipe de outra música, que nem foi lançada ainda. Aí o menino que tava gravando, viu a gente cantando aqui lá, Aquela música a gente fez num quarto, cara, assim, em 15 minutos. Aí a gente mostrou a música pra eles e falou, Mixe, essa música é bobo, vou botar o clipe pra vocês. Não, mas não vamos nem gravar isso. A gente falou, grava que eu vou botar o clipe. Aí eu fui filmar, gravamos, ele fez o clipe. Aí vocês tão marrentos, né? Ó, clãs e chulap. É, é verdade. Comido é assim. Chulap, 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 faço com carinho. Chulap, 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 vai ser gostosinho. Uma grande zoeira mesmo, a música não entrou em CD nenhum. Acho que não vai entrar. Foi mais uma brincadeira mesmo. Chulap, 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 faço com carinho. Chulap, 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 vai ser gostosinho. Vocês que inventam as dancinhas ou tem coreógrafo, aquela coisa toda? Que lá foi, gente que brinca. Tem muita receita lá. Assim que é bom, né? Que sai. Então, isso aí que é legal. Daí falando do trabalho de vocês, tá sensacional. Agora a música que saiu do forno, o clipão também, uma hora derramada. Nem meu melhor amigo, bebe mais comigo. Cansou de ouvir sobre você. Essa pegada country, como é que foi pra vocês fazerem? Porque tá sensacional, tá uma edição legal, tá bem bacana. O Fred de chapéu. Inventei de colocar o chapéu, é tudo novidade pra gente também, então. Mas foi legal, cara. Foi bacana. Essa que é uma música que é a primeira música que a gente tá trabalhando nesse novo projeto, que é o João Neto e Frederico, só modão. Então tem tudo a ver com esse projeto novo. Então a gente quis inovar nisso aí também. E tá dando certo. O pessoal tá gostando. Um estilo diferente. Bora pra cima. O garçom desce mais uma, mais toque, traseira mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito a outra em chão. Essa tá gelada igual seu coração. Tem alguma coisa que vocês almejam ainda, que vocês não alcançaram, velho? Ah, cara, todo tempo a gente quer coisa nova, né? Se a gente falar que não tem mais sonho, que não tem mais desejo, fica sem graça tudo, né? Acabou tudo, né? Com certeza, mas a gente tem que trabalhar a cada dia mais pra consolidar o nosso trabalho, pra de norte a sul do Brasil, fazer show em lugares que a gente não fez ainda. E só consegue ir se trabalhando, né? Em nome de toda essa galera que escuta vocês da Band FM, que pede música de vocês, vou mandar um refrãozinho da música nova, então, da moda derramada. Bora! Garçom desce mais uma, mas pode traseira mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito, ah, ô, paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Valeu, gente! Band FM sem sono, se eu não durmo aqui, ó. Ninguém dorme, ó. Tá nojoto! E a sonda é sim mais uma, mas pode traseira mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito, ah, ô, paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Band FM sem sono, se eu não durmo, ninguém dorme. E aí, gostaram da matéria? Cara, foi sensacional. Os caras são uns figuras, bicho. Eu não conhecia, eu nunca tinha falado com eles pessoalmente, nem em nenhum meio, nem em lugar nenhum eu tinha falado com eles. Se eu não falei pessoalmente, eu vou falar como com os caras, meu? Pelo amor de Deus, né? Vamos voltar a dançar de novo. Então, entrevista meio massa, os caras são demais. Eu gostei muito deles. Ou agora, então, pra aquele momento, naquela brincadeira que a gente levou uma fã frenética pro Camarindo Moios Mariano, Vamos mostrar, então. Vem comigo aqui, ó. Vai lá. Agora, chegamos no P12. O que a gente veio fazer aqui? Dar continuidade naquela brincadeira gostosa do Facebook do Sem Sono, que sempre bomba. O que a gente ofereceu de presente? Entrada no Camarindo Show do Moios Mariano. Quem ganhou? A sortuda aqui, ó. Essa mesmo! Mary, Mary, Mary. Você falou, ó, o recado dela foi top. Mostra aí, só pra dar uma relembrada. Onde é que você tirou aquela inspiração? Ah, veio de... Eu tava na euforia. Como eu gosto deles bastante, eu decidi criar um poema pra eles e tal. E, tipo, falar, demonstrar o quanto eu gosto deles. Você falou, Chique, peraí, a amiga ficou de fora. E essa é a acompanhante da nossa ganhadora, que é a Carol, que também veio junto, né? Claro, tem que aproveitar, né? Quanto a amiga ganha. Tá tremendo, assim, de tão nervosão, não é mesmo? A gente tá muito nervosa. Desde quinta-feira, quando vocês anunciaram na banha, a gente não dormiu direito, nem comeu. De tão nervosa que a gente tava. Não comeu pra entrar na roupa, né? Pra ficar uma gatinha pro meu ex-mariano, né? Claro, também, né? Pra aproveitar, né? Ah, vocês estão magrinhos, vocês estão do jeito. Agora, já tinha entrado um camarim deles? Já falaram com eles alguma vez? Não, nunca. Vai ser a primeira vez hoje. Vocês vão ligar, vão tirar fotinho, vão falar um oi e acabou e vou ter que ir embora. Vamos entrar na balada, vamos? Vamos! Cara, mostra aqui, ó. A gente já... Mostra ali? Pode mostrar? De verdade? A gente acabou de entrar. A gente tá na entrada do camarim agora. E agora, como é que tá o coração? Tá a mim, eu vou chorar. Vai chorar mesmo? Vou. Já tá com o olhinho já molhado. Então, o camarim tá ali. A gente vai levar ela daqui a pouquinho. Não sei como é que vai ser a conversa. Você vai conseguir falar? Vou, vou. Se eu não chorar. Vai chorar e vai tremer só. É, um pouco. É? Segura aí. Já vamos mostrar ela nervosa, chorando ali, tremendo. Calma, respira. Respira, calma. Calma. Já tá chorando, cara. Olha só, menina. O que você tá fazendo? A mulher vai desmaiar, certeza? Vai amolecer a perna. Ela vai cair na frente dos dois. Ai, é muito emoção. E agora, ó. E agora. E agora mesmo. Vamos nessa. Vai mesmo? Então vamos. Vamos nessa. E agora. Agora ela cai. Agora ela cai. Obrigado. Dentro do camarim agora. Agora não tem escapatória. Olha eles ali atrás, ó. Tudo bem? E aí, meu querido? Não, hein? Massa. Tá. Tudo bem? Rapaziada, no lado dos bombeiros do Brasil, que todo mundo já conhece, os caras estouradasso. E o Sem Sono realizando um grande sonho. Ela é fã, tipo, enlouquecida de você. Já entrou chorando, tremendo. Você consegue falar alguma coisa agora? Eu não consigo falar nada. Ela sabe muito da carreira de vocês, da história de vocês. Eu queria tentar tirar alguma coisa de ti, se tu vai lembrar agora. Falar alguma coisa que você lembra deles, a carreira. Ah, eu não consigo falar nada. Faça um recado, então. Tipo, cara, você tá no lado deles. Ah, eu e vocês. Obrigado. Rapaziada, queria, pra gente até ser breve, a importância desse contato, assim, tipo, tu vê que ele vem de dentro, de coração, não tem como mentir, essa emoção que vocês causam, a importância disso, assim, na carreira, na vida pessoal de vocês. Nossa, Gabriel, não tem nem o que falar, né? Acho que isso é a coisa mais gratificante que acho que um artista pode ter é justamente esse carinho de fã, né? A gente trabalha arduamente todos os dias pra tentar levar alegria pra essa galera e quando chega aqui e vê esse reconhecimento é muito bacana. né, uma sensação de dever cumprido que sim, que não tem preço. Muito obrigado, Dinho. De nada. Ai, sério, eu nunca imaginei que conheciam vocês. Quando eles falaram que eu tinha ganhado a promoção, eu não consigo dormir nem desde quinta-feira de tal momento. E uma selva com eles, então, aproveita aí agora. Eu amo vocês, vocês são maravilhosos e que vocês continuem cada vez mais levando felicidades pras fãs de vocês e espalhando esse sorriso contagioso de vocês no show. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ter recebido a gente aí. Isso, a gente que agradece. Obrigadão mesmo. Galera do Sem Sono, muito obrigado. Saiba que sempre são bem-vindos ao nosso camarim. Tamo junto. E aí, sabe o que é legal? É poder realizar o sonho de uma pessoa. Olha aí. Nem eu sei o que dizer, sabe? Nem eu sei o que dizer mesmo. Valeu a pena? Valeu. Sem sono na vida, pra sempre, então? Pra sempre. Se eu não durmo, ninguém dorme. Ai, que legal poder ajudar. Eu fico muito feliz. A gente cumpriu o nosso papel. Que legal te ter aqui com a gente, tá? Eu fico bem feliz mesmo. Até eu fiquei sem saber muito o que falar ali, porque era o momento teu. E eu não queria atrapalhar, mas que show. Eu fico bem feliz, tá? Obrigada por realizar esse sonho. Você não durma? Ninguém dorme. Ai, só falta, né? Apagar o fogo embaixo do chuveiro. Olha, galera. Voltando dessa matéria, eu quero fazer um comentário bem maneiro pra vocês. Além de eu ter ficado muito feliz, óbvio, em realizar o sonho dessa menina, que era conhecer o Munhoz Mariano pessoalmente, visitar o camarim, tirar foto, abraçar, ganhar beijinho dos caras. Eu quero fazer um comentário, cara, bem legal. Dá uma olhadinha nessa foto que eu vou botar no ar aí. Então, olha, coloca aí, Guto. Olha essa foto. Olha como identifica o que é você. Você está com a Band FM e a Band TV, com o Sem Sono, e o que é você não ser parceiro do Sem Sono e da Band FM. Dá uma olhada na galera que está no lado de fora. Você está entendendo o que eu estou falando? Dá uma olhada no que é a galera do lado de fora da divisória e quem estava só no lado de dentro, no acesso ao camarim? Só a Band. Só a Band FM. Só a equipe do Sem Sono. Então, galera, fica a dica do Chirurro hoje para vocês é interajam com o Band FM Sem Sono, interajam com a Band FM, com os programas da FM, da TV, qualquer que seja o programa. Interaja, você vai sair ganhando. Tá legal? A prova disso está nessa foto que eu mostrei para vocês. Você pode ser o próximo a ter acesso ao camarim desse. A Band FM cansa de fazer promoção também. Então, olha, fica a dica dessa semana do Sem Sono para você. E é esperta, ó. Vem na minha que você se dá bem, cara. Vem na minha. Está certo ou não está, Osóio de Lula? Sim. Aí, ó. Viu? Bom... Vem tomar café no jardim. Vai por mim e toma café no jardim. Muito boa essa, hein, bicho? Mais ou menos. Bem ruim. Péssima. Vamos para aquele momento, então. Para aquele momento especial das fotos, onde você ajuda a fazer o Sem Sono. Vamos colocar mais uma vez a foto aí. Quer interagir com a gente? Tem o nosso Facebook, a fanpage do Sem Sono, aquela de dar o joinha, de curtir, de fazer o like. Entra naquela inbox, naquela mensagem privada ali. Manda a sua foto. Manda a frase junto. Eu autorizo o uso da minha imagem pela Band Santa Catarina. E coloque também de onde você é. Ok? Faça como o Roberto Batista, que é aqui de Floripa. Faça como esse casal, o Igor e a Sandra, que são aqui de Floripa também. Faça como a Mi Rutz, de Laguna. Dá uma olhada na foto da galera aí. Tem o Max Carvalho, que é de Jaraguá do Sul. Tem a Sabrina Dalbó, que eu, infelizmente, não sei de onde ela é, porque ela não mandou. Eu acho que é de Jaguaruna, de Tubarão, daquelas bandas ali do Sul do Estado. E a gente termina também com a Giovana Barbosa, que é aqui de Floripa. Gente, muito obrigado pela interação das fotos. Mais uma vez eu peço desculpa, a gente não consegue colocar todas, no momento que vocês viram, tem muita foto na fila, mas a gente sempre coloca. Isso eu falo para vocês. Aguardem só mais um pouquinho, tenham paciência, que a foto de vocês vai para o ar. E eu aviso quando ela vai. Eu mesmo entro no Facebook ali e aviso vocês. E agora, agora chegou aquele momento do prêmio, do prêmio do Sem Sono, do presente. Vamos ver quem faturou o par de ingresso para o Festival Vila Mix. Vai acontecer dia 29 de dezembro, em Balneário Camboriú. Final de mês eu sei como é que é, cara. Todo mundo, ó. Bolso vazio, não tem nada. Dá uma... mostra aqui, ó. Bolso vazio, cara. Não tem nada. Final de mês é dureza. E o Sem Sono te ajuda a faturar um par de ingresso aí para o Vila Mix. Voz do Além, que saudade, cara. Fala para nós aí, quem faturou esse par de ingresso. Fala aí, meu. É isso aí, Chiru. Que saudade. Quanto tempo, hein, Chiru. Olha só, hoje a gente tem dois ingressos para o Vila Mix, que vai acontecer em final de dezembro. É isso aí, Chiru. E sabe quem levou essa? Maravilha. Vai ser lá em Camboriú, hein? Quem levou foi o Fabiano Cal. Beleza? Um abraço, Chiru. Por favor, não esquece de mim. Me chama, hein? Beijo. Olha só, parabéns. Então, faturou um par de ingressos. Que maravilha, hein? Tá regadar só aqui no Sem Sono. Fica ligado. A gente vai entrar em contato com você aí, ó, pelo Facebook. Então, presta atenção. Você tem bastante tempo para vir buscar o ingresso, mas está valendo. Galera, muito obrigado. Eu quero agradecer muito pela interação que vocês fazem conosco pelo Facebook. O e-mail nem tanto, mas o Facebook, cara, está estouradaço. Eu acho muito bacana. A galera conversa muito comigo. É sensacional. É legal ver na rua. O pessoal vem falar também com a gente, com toda a equipe. O Sem Sono está mandando ver. Eu estou gostando de ver, cara. E olha, um beijo e um abração para todos vocês que interagem com a gente. Vamos encerrar o programa com um salve mais que especial. Hoje tem uma galera pedindo um beijo, um abraço. Vamos lá, então. O primeiro deles vai para a Luciana Ocker e o marido dela, que é o Douglas. Olha, muito obrigado mesmo, galera, por interagindo com a gente. Tem a Jéssica Egino, que mandou um salve para o Everaldo Trindade, que é da Ponte Serrada. E o Fernando Miranda, que é de Orleans. Orleans é chique, é tipo New Orleans, tá ligado, da gringa. Mais ou menos isso, né? Essa, não? Não, foi boa. Tá bom. E o... Ai, meu Deus, eu me supero, cara. Olha, é superação, velho. Toda semana é superação, bicho. Que isso? E eu encerro o programa com um salve zaço especial para a Jennifer Ortiz e o marido dela, o Rodrigão. São aqui do Pantanal. Tem um caldo de cana aqui no lado. Toda vez que eu passo, cara, eles me cumprimentam com aquela loucura. E aí, Chiru, olha. Um beijão e um abraço para vocês todos. Especialmente para a Jennifer e para o maridão Rodrigo, que estão sempre aqui azucrinando a gente aqui no lado da Band. Gente, muito obrigado mais uma vez aí pela companhia de vocês. Estava com saudade. Dá um beijo aqui no tio. Dá um beijinho na bochecha aqui, ó. Ai, meu Deus, que coisa mais feia de fazer, mas tudo bem. Olha, beijo, abraço, gente. Tamo junto. Até semana que vem com o Sem Sono. Tá demais e não melhora. Não larga da gente. Vamos nessa. Tchau. Até semana que vem. Quero um beijo, meu toma. Eu adoro ver você assim. Você passa e todo mundo olha. Quero uma você pra mim. Quero um beijo, meu toma. Eu adoro ver você assim. Você passa e todo mundo olha. Quero uma você pra mim. Quero uma você pra mim. Eu toquei todo mundo olha. Eu toquei todo mundo olha. Obrigado.